As maiores tretas da Ronda do Consumidor com o Ben Mendes, que é simplesmente o melhor programa que já existiu na face. Não, eu acho que eu dei uma exagerada agora. Mas é um programa muito bom, muito bom. O que é foda do Ben Mendes é que ele tem uma articulação muito foda. Ele tem uma oratória absurda, cara. Ele refuta todo mundo, cara. Imagina debater com um cara desse, tá ligado? Complicado. O Ben Mendes é um repórter que faz um tempo no trabalho em prol do cidadão. Eu lembro até que ele ficou meio bravo com a gente. Sério? É, que a gente falou que ele tava de terno, a gente falou que ele parecia um pastor. Aí ele veio na minha DM e falou assim, eu entendo que é humor, eu entendo que é react, mas é pejorativo, né? Eu entendi ele e cortei a parte do consumidor quando eles não são respeitados. Eu sou o Foda-se, cara. Então hoje vamos conhecer os momentos mais absurdos e as maiores tretas que rolaram na Ronda do Consumidor. Bora! Bora, amamentistas! Oi, nojento! E se você quer amamentista que não perde o vídeo novo aqui no canal, velho, tá já capricha, um like aqui embaixo. Mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tenha vontade. Se curtir o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! Eu imaginei ele gravando os vídeos com as mulheres dançando de biquinho atrás, tá ligado? Imagina! Seria muito bom, cara. Eu sou o Noj, essas aqui são as minhas nojéticas e sejam muito bem-vindos a mais um canal 90 só para maiores. Imagina! Imagina! Só dos melhores f***s! No vídeo! Caralho! Bom, começando pelo caso da Cristiane, que foi até uma famosa clínica em Belo Horizonte para realizar duas cirurgias plásticas. Porém, mesmo depois dos procedimentos, o resultado não foi bom. Ela tentou diversas vezes resolver o problema, mas a clínica não deu nenhum retorno. Chegando lá, queriam saber se o Ben Mendes poderia estar ali. Quem vai me receber? Quem vai me receber? Ele é tão fofinho! Quem vai me receber? Eu quero ser recebido por alguém. Quem vai me receber? Quem vai me receber? Não, olha a encarada dele, velho. Eu vou aguardar aqui quem vai me receber. Você tem alguma notificação? Oi? Hã? Alguma coisa não? Notificação judicial? Ele é policial agora? Para quê? Advogado? Não precisa de notificação extrajudicial para entrar em estabelecimento nenhum. Ah, entendi. Mas eu... Eu pensei nisso enquanto eu estava raciocinando aqui, né? Porque eu falei advogado, né? Mas depois eu pensei, mas um advogado vai chegar com uma notificação extrajudicial para entrar na... Não, isso aqui é extrajudicial. Não tem nada a ver com a justiça, mas eu quero entrar na tua casa. Não precisa de notificação extrajudicial para entrar em estabelecimento nenhum. Ah, entendi. Mas a senhora está desinformada. Procura lá quem pode conversar comigo, por favor. Eu não vou sair daqui. Ah. Tá? Obrigado. Mas as coisas inflamaram mesmo quando chegou o dono da clínica e por pouco. A reportagem não termina em... Caramba! Oi, eu orientei a equipe aí também para fazer as imagens... Isso, para todo mundo. Está parecendo um reality show aqui. Elas estão gravando, está tudo certo. A gente lê isso aqui para a empresa. Aí a partir daí, depois, a empresa vai tomar as convidências, vai me passar. A gente vai fazer contato com o paciente, né? Isso aí eu não vejo nenhum problema. Mas sabe uma coisa que eu acho foda? Eu acho foda a parceria que quem está com bem em mente... O zelado aqui... O zelado, não. Como é que você fala? É zelado que fala? Como é? Lesado. Lesado. O lesado. O lesado, assim, tipo... Sempre o cara fala... Não, vamos lá, gente. Vamos resolver ali, mas sem as câmeras. Mas resolve comigo. Os caras nunca resolvem. Eles nunca resolvem. Eles querem o bem em mente junto. Com certeza. Eles não saem do lado do bem em mente. Porque eles só conseguiram... Lá, lá. Eles só conseguiram fazer com que o cara chegasse nele e falasse assim... Não, vem que eu vou resolver. Porque está lá o bem em mente, tá ligado? Com certeza. Com certeza. Eita, porra. Que isso, cara? Mano. Caramba, velho. Não existe justiça. A gente de justiça dele chega, tipo, arrancando o microfone. Ao invés de chamar a polícia ou... Tenha respeito. Olha que você quer ter minha esposa, rapaz. Tenha respeito. O senhor não está lidando com nenhum neófito e ninguém que seja... Eita. Vai, vai, vai. Com cabo de vassoura. Vai que eu te dou voz de prisão. Eu mesmo te dou voz de prisão. Vai, vai. Eu achei que ele ia falar... Vai que eu te dou outra. Vai que eu te dou voz de prisão. Você sai daqui preso, rapaz. Agride qualquer um. Agride qualquer um que eu te dou voz de prisão. Eu estou aguardando. Ele se escondeu atrás do sofá. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar. É que nem ninguém, não. Vamos aguardar. É que nem cachorro animal que você trabalha de jeito, não. Vamos aguardar. Eita. O que é isso? Agora, vem cá. Vem. Vamos resolver? Vamos esquecer toda essa treta aqui, ó. Vamos passar uma borracha. Vamos começar de novo. Se afaste do consumidor. Se afaste dele. Não vai começar com ele, não. Eu quero conversar. O cara gritou. Tira, irmão. Tira, irmão. Eu quero conversar aqui agora de presente de um policial militar. O senhor é violento e o senhor está cometendo ilegalidades. Tá bom? Isso. Tranca. Faça o que o senhor quiser fazer. Faça o que o senhor quiser fazer. Mas respeito à equipe e aos consumidores terá que ter. Você não pode entrar aqui dentro. Vamos ver se eu vou sair daqui preso. Se eu não puder entrar, eu vou sair daqui preso. Vamos ver. Vai, vai, vai. Que isso, cara? Ah, nossa. Eu estou tremendo de medo. Olha aí como eu estou tremendo de medo. Ah, Virginia. Mas é sério. Sabe o que é engraçado? Que o cara ameaça fisicamente com uma câmera gravando. Sim. O cara realmente, tipo, o momento é o que existe. É o momento do soco ali para ele é o suficiente para a vida dele. O quanto ele vai se fuder depois, no momento do ato parece que o cara não se importa. É incrível, velho. O jeito que o ser humano consegue ser um animal, né? No cálculo, os danos. E levou para consertar nessa loja. Acontece que mesmo depois de pagar 800 reais pelo serviço, os problemas persistiram. Ela, claro, tentou resolver com a loja diversas vezes, não conseguiu, então dá-lhe Bem Mendes. Boa tarde, com licença, tudo bem com vocês? Ah, eu vi isso. E foi expulso. Oi, eu sou Bem Mendes da Rona do Consumidor. Quem pode conversar comigo? Tem um problema de prestação de serviços de uma consumidora de vocês? Obrigado. Eu acho que chegou aqui o pessoal. A senhora é responsável pela clínica? Então, por que, então? Ué, eu quero saber o porquê. A senhora só é cliente. A senhora só é curiosa. Só quero que desligue. Nós estamos fazendo uma matéria aqui. A mulher vai na frente da câmera e fala assim, eu não quero que me filme. Só não ir na frente da câmera. Sim, sim. A senhora é responsável pela... Tá, então tá. Então, não tem problema que a gente vai continuar gravando. A responsável... Então, tchau. Tchau, moça. Algum papel que pode falar, que pode gravar? Não, eu posso responder a senhora. Se a senhora for responsável pela empresa. Se a senhora não for, não tem sentido eu ter que conversar com a senhora. A senhora é responsável? Não. Não. Então, porque... Não aguardando o responsável, a responsável. De repente, começou a filmagem da filmagem no multiverso do conceito do celular. Ela também está filmando, vocês podem registrar. A mulher filmando. O crachá dele está aqui. A senhora pode identificá-lo aqui. Mas a senhora chama? Aqui, Gabriel Vinícius, assessoria cinegrafista. Todos os funcionários estão devidamente identificados. Tá, mas a gente... Eu sou o Ben Mendes da... Oi? O senhor é funcionário de onde? Não, eu sou o repórter Ben Mendes da Ronda do Consumidor. E a senhora? Não, eu me chamo Luciana. Pois não, Luciana. A senhora tem capacidade... Já te respondi que não. A senhora tem capacidade... Então, você está fazendo só espetáculo? Sim. Imagina, ela realmente não tem nada a ver com a loja. Ela só passou ali, ela entrou e começou a meter o louco. Imagina, velho. Eu sempre quis aparecer no vídeo dele. Nós estamos aqui para mediar um problema de prestação de serviços. Por quê? Porque a consul... Não é um repórter. A consul... E daí? Apenas um repórter. E daí? Iiiiiiii... Apenas um repórter. E daí? Está diminuindo, está diminuindo. Daí para frente, daí para frente, né? Qual o problema? Iiiiiiii... Depois vem um repórterzinho. É... Depois vem um essa gente. Aí depois vocês sabem o que vem. Só estou gravando você também. E amanhã a reportagem vai ser publicada e o papel ridículo que a senhora está fazendo vai gerar bastante repercussão. Ridícula da senhora. A senhora me respeite. Se a senhora não tem capacidade... Se a senhora não tem capacidade de resolver o problema da consumidora, a senhora me deixa trabalhar em paz. Faça o seu espetáculo do jeito que quiser. Ah, meu amigo. Aí não demorou para a chapa esquentar e a treta rolar solta. Pediram para desligar as luzes, fechar e pedir para sair. Né? Tá, ok. Não, nós vamos chamar a polícia então. Então você chama a polícia. Eita. Não encosta... Não encosta... Tá, ok. Não, nós vamos chamar a polícia então. A câmera dele é boba, pode apagar a luz. A senhora encosta... Dá licença que você não é bem-vindo aqui. Não, mas a senhora está descul... Dá licença que você não é bem-vindo aqui. Não, mas é tipo assim, se ela não se identifica como nada... Ele não tem que sair realmente, cara. Tem que ser bem-vindo ou mal-vindo. Não, amor. A senhora, deixa eu falar com a senhora. A gente vai pagar uma empresa, o senhor não abre... Deixa eu dizer para a senhora. A senhora está... A empresa de vocês está em descumprimento da legislação. A senhora... Então, se a senhora está se sentindo prejudicada, nós estamos em um espaço que é acessível ao público, a senhora chama a polícia. Gente, vocês estão vendo o espetáculo que eles estão armando aqui? E, mano, simplesmente ninguém quis resolver o problema da mulher, velho. E a mulher não se identifica, cara. Isso é que é o mais engraçado, velho. É, e, mano, cara, é simplesmente... Chegou lá, mano, você tem um cara com uma câmera, um microfone e uma pessoa que é sua cliente e ela está na razão, mano, só faz o que estão pedindo, cara. Só faz o que estão pedindo, cara. Eu gostaria que fosse acionada a polícia militar. Então, olha aqui, olha aqui. A senhora não encosta na cinegrafista. Aqui, aqui. Chama a polícia. 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 Caramba. Não encosta. Olha, chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Caramba, velho. Chama a polícia. 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 Meu Deus do céu. Agora resolve. Filma tudo. Isso. Olha o jogo pra fora. Todo mundo tá fora. Aqui. Eita, vai botar todo mundo pra fora, velho. Aqui, dá licença. Chama a polícia. Chama a polícia. Chama a polícia. Vamos chamar a polícia. O flow de tweet dessa história é que o síndico do prédio era seguidor do Bem Mendes. Caramba. Vamos para a polícia. Que da hora. Ah, o senhor tá chamando? O senhor tá chamando? O senhor é um absurdo. Conheço o seu seguidor do seu canal, mas agora você me decepcionou. Ah, tá. Então o senhor é seguidor do seu canal. Ah, não. Você me decepcionou só porque foi num prédio que é síndico, né? No dos outros, tu acha... É, é isso aí mesmo. Tá certo. Eita, eu não quero, sabe por quê? Porque não interessa. Você não tem o direito de causar um... Sabe por quê? Porque não interessa. Deixa eu falar com o senhor. Deixa eu falar com o senhor. Não me interessa. Seguidor igual o senhor, eu não quero. Deixa eu dizer. Quando, quando, então, quando nós atuamos... Quando nós atuamos com outras, com outras empresas, tudo bem. Você é seguidor. Agora, se é nos prédios que você é síndico, a gente vai bem-vindo mais. Problema é seu. Seguidor igual você. Toma. Ai, calma. Tem mais barra. Ih! Caramba, velho. Você tá me ameaçando, rapaz? Você tá achando que eu tô com medo de você? Presta atenção. Você tá me ameaçando? Quem que você acha que você é? Camarado pra você. Qual vez? Ah, mas ninguém... Ninguém trataria o Ben Mendes assim se ele tivesse um revólver. Imagina. Você me respeita, rapaz? Você me respeita? Eu sou um jornalista de respeito. Eu sou um jornalista de respeito. Se você está apoiando... Se você está apoiando descumprimento... Se você está apoiando descumprimento de lei dentro do seu prédio... Você não tem que ter vergonha na cara. O problema é seu. Vamos aguardar a polícia. Você é um hipócrita. Você é um hipócrita. Por quê? Porque se você é seguidor... Enquanto nós denunciamos arbitrariedades em relação ao outro... Agora, quando é no seu prédio... Você vem cheio de mimimi... Você é um hipócrita. Seguidor igual você ou não tem? Você está invadindo o nosso prédio. Pois não. Invadindo? O bagulho está aberto. Porque no seu prédio da... Chama invasão de domicílio. Ih, trama... Urra! Meu Deus do céu, cara! Chama invasão de domicílio. Porque no seu prédio da... Chama invasão de domicílio. Mano. Não, não quis ficar do lado de fora, né? Sim, sim. Porque no seu prédio... Ah, pode deixar aberto. Doeu as costas. Porque no seu prédio está havendo descumprimento da legislação. Isso é uma edificação empresarial. Existem empresas aqui de... Pô, mas é comercial, cara. Comercial é feita para ter transitação. Cumprindo a legislação. Então você fica quieto aí para você não passar vergonha. Fica quieto para você não passar vergonha. Eu não sei também. Eu estou chutando assim. Eu vou pela lógica. Todas as opiniões que eu tenho, que eu não sei de nada e tiro da bunda, eu vou pela lógica da minha cabeça. Pela lógica da minha cabeça, como é um ambiente comercial, ele é meio público, né? É que não faz sentido a pessoa ter que pedir permissão, sei lá, por segurança para entrar, tá ligado? Ah, bagaceira! A pessoa chegou, ouviu as partes, inclusive, claro, em relação à agressão absurda que rolou. Me mostra o vídeo, eu agredi nele. Eu mostrarei para o delegado de polícia. Tome! A senhora... Respeita o sargento, tá? Ela vai ser conduzida. Parado! Carmo! Seja preso, cidadão! Esse rapaz contratou um curso de vigilante, pagou em torno de 3.500 reais, não chegou a fazer o curso, decidiu desistir, mas não conseguiu receber o valor de volta. Tava até que ir indo, tudo bem, mas é quando chegou o advogado, meu amigo, a marmita azedou. Ele é o advogado? Pois não, sou eu, o jornalista. Tudo bem? Como é o nome do senhor? Eu sou o Leandro Souza, o advogado. Leandro. O senhor quer aluno? Sim. O senhor quer conversar direto com a escola a respeito da situação? Vamos lá, Gabriel, vamos lá. O senhor quer conversar direto com a escola a respeito da situação para resolver ou o senhor quer levar isso para a imprensa? Não, ele já está levando para a imprensa. Já está na imprensa, né? Só assim que eles conseguiram o contato. Então, a partir de agora, você não está autorizado a entrar, não. Não, tudo bem, então, gente. Se a equipe, o senhor trate com respeito a minha equipe. Tom! Não, mas é muito engraçado, né? Como ele muda o tom, assim. Não, a gente só está fazendo... O senhor trate com respeito. Então, a partir de agora, você não está autorizado a entrar, não. Não, tudo bem, então, gente. Se a equipe, o senhor trate com respeito a minha equipe. Qual o respeito que eu estou tratando, pedindo para não filmar? O senhor está tentando fechar a porta em cima dela. Nós fomos convidados... Estou dizendo que não está mais autorizado. Deixe-me responder ao senhor. Nós fomos convidados a estar aqui. Não, não, abaixe. Não, levanta a mão para mim, que eu também sei levantar a mão. O senhor me respeite. O respeito é muito. Eu tenho tido um tratamento cordial com o senhor até agora. Usou a palavra cordial, hein? O senhor quer dirigir a escola ou o senhor vai dizer... Não vai apontar na mão para a minha equipe. Não precisa conversar apontar na mão para a minha equipe. Toma! Não estou apontando a mão para o senhor, não. O senhor tem respeito. Não estou apontando sobre isso. O senhor vai resolver com a escola ou a senhora vai ter que... Ah, tome. É isso aí. Agora trouxe a reportagem. Ele vai dizer o seu porta-voz. Ele vai dizer o seu porta-voz. O senhor vai respeitar. Pronto, agora eu vou conversar com ele. O senhor resp... Olha, mas desde o início ele vai ser o porta-voz, caralho. Se ele só quiser... Ele já... Porra, bicho. Se ele chamou o Ben Mendes é justamente por isso, cara. Porque tentou resolver por si só e não deu. Feito. Não aponte as mãos para mim. Não aponte as mãos para mim. Eu não sou amigo do senhor. O senhor tem um trato cordial comigo, igual o senhor quer com o senhor. Isso é cordialidade. Estou conversando. O senhor quer resolver ou quer fazer? Não, não. O senhor chegou aqui... O senhor me respeite. Eu estou em momento... Cadê a sua identidade? Está aqui. Está aqui. E só... Como se o senhor for um bom advogado, o senhor sabe que para o jornalismo... O quê? Não precisaria sequer ter essa identidade. Tome. E realmente não preciso. O senhor me envolver o valor para ele, mas cobrando uma multa abusiva de 50%. Então, na verdade, o seguinte, ele pagou parcelado. O senhor... Isso. O senhor... Isso. Estou falando assim. Não se farão mais cobranças, né? Porque ele... É, ele dá multa de 50%. Não, mas a multa de 50% não pode ser cobrada, né? Não, mas ele concordou. Não, mas o senhor sabe que é ser o máximo 10%. Eu acabei de perguntar para ele. Perguntou o quê? Você concordava com os termos do pedido de cancelamento que ele fez? Não. Não foi isso que eu falei? Mas o senhor não citou da multa. Não, no cancelamento já estava lá. Sim, sim. Do mesmo jeito. Já estava lá. Você concorda com os termos do cancelamento, da forma que foi feita? O senhor concorda. Ah, não. Com essa incidência da multa, ele não vai concordar, então. Porque a multa só pode ser no máximo 10% das parcelas de incêndio. Eles saíram dali sem uma solução, mas semanas depois, a empresa entrou em contato com o consumidor e devolveu o valor correto para ele. É só o vídeo sair. Só o vídeo sair e o cara já resolve. Bom, agora a história do Fábio, que precisou trocar o para-brisas do seu carro. Levou até essa loja, mas dois dias depois, o para-brisas trincou. O bem foi lá com o Fábio e, mal chegarem, os problemas começaram. De volta depois, te ligo depois. Mãe passou para outra pessoa, outra pessoa passou para outra pessoa. E a torcida já está sendo a quarta a resolver. O senhor pode sentar ali por gentileza e aguardar que a Aline já está chegando, tá? Já foi resolvido com a diretoria, tá? Aí a Aline já... Só vocês que eu peço... Por favor, eles estão querendo retirar a reportagem do consumidor. O consumidor que nos procura... O consumidor que nos procura, eles acreditam no nosso trabalho. Eu prefiro estar do lado do Benítez. Nós vamos guardar aqui fora. Toma! Nossos caras apoiam muito, velho. É foda isso, né? Vamos aguardar aqui fora. Eu não vou conversar com a senhora, porque a senhora não conversou com a gente, apresentou alguém como responsável. Então não tem por que eu conversar com a senhora. Não demorou muito e foi lá uma pessoa falar que não podia filmar uma situação tão corriqueira nas reportagens da Rony. Já está virando até meme. Mas se é o meu direito, eu tenho que ser respeitado sim, porque na hora de pagar, eu paguei. Continuamos filmando. Continuamos. Por quê? Algum embaraço para isso? A gente continua filmando. Se a senhora quiser filmar a gente também, pode filmar. E eu falo que a gente continua filmando. Tem algum problema com isso? Eu só quero falar o seguinte. Se nós formos resolver o problema do consumidor, a gente vai continuar aqui e vai resolver. Se não for resolver, eu vou chamar a polícia para fazer o boletim de ocorrência e aí a gente vai resolver judicialmente. Vai não? Tá bom então. Mas informa a senhora que continua gravando, inclusive vai... Pode filmar. Pessoal, eu não entendo isso. Não, a gente vai filmar vocês também. Mas ele já está filmando. E o B&M, ele posta na íntegra. Ele posta o vídeo inteiro. Tem câmera aqui. Tem uma aqui já. Já está filmando. Pode filmar a gente. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sempre as matérias da Honda descambam para esse lado. E como de praxe, rolou aquela provocaçãozinha sem noção. Conveniente, é só isso. Não, quem vai aparecer, não vai aparecer. Mas alguém tem que responder. Que isso? Olha aí. O louco. O comportamento dos... O da Palinha. O cara jogou. Está achando que vai me ameaçar, vai me ameaçar, vai me intimidar? Não vai não. Vocês sabem o que eu estou acostumado a enfrentar? Quando é isso que de repente um novo NPC surgiu na reportagem para causar só mais um pouquinho de treta? Você está aqui? Sim. É o repórter. É outra curiosa? É o repórter? Péssimo. O tratamento péssimo. O tratamento péssimo como funcionário. O tratamento péssimo como cliente. O tratamento péssimo. O que aconteceu com a senhora? Péssimo. Ela pode se aportar. Não, mas eu entendo. Ela está indignada. Ela disse que o tratamento é péssimo. Não está vendo. Mas é uma empresa de 19 anos. A respeito das clientes, os funcionários da empresa, não tem nada a questionar. A empresa em si é uma... O que aconteceu com o cara da senhora? Caramba, velho. No final, parecia que as coisas iam se resolver quando a empresa se prontificou a trocar o para-brisa do Fábio. Mas foi bem aí que a treta começou de verdade. Do bairro Jardim Casabranca, da cidade de Betim, eu sou o Ben Mendes, para a Ronda do Consumidor. O que está acontecendo? Eita. Qual é o problema? Aqui, o assunto... Olha aqui. Você está ameaçando o rapaz que vem com a cobertura? Eu estou perguntando. Abaixa o tom. Abaixa o tom. Abaixa o tom. Você é prestador de serviço? É você? Ih, é um moleque, mano. Caramba, filho do dono aí. Mais velho, porra. Olha só. A reportagem... A reportagem está... Cara, em caninha de tiktok, hein, velho. E você não vai cantar de galo com a minha equipe, não. Se quiser cantar de galo, canta de galo comigo enquanto eu estiver aqui. Canta de galo enquanto eu estiver aqui. Eu não deixava cantar de galo. Canta de galo quando eu estiver aqui. Canta aí de galo, pô. Canta isso, tu vem com a horagem. Não vai pegar a minha equipe sozinha? Você não é machão? Não é machão? É machão e ser ela que está lá, está conversando com o consumidor? É porque eu não sei se tu sabe que o Pei Mendes é formado em jiu-jitsu. Ele tem uma faixa preta de jiu-jitsu. Sério mesmo? Caralho. Sério mesmo isso aí? Não, mas faria sentido. Seria da hora, né? Pô, ele está precisando, cara. Ele nunca tem segurança, né? Ele tem que saber alguma luta. Qual baixaria, né, cara? Galera, o canal do repórter Ben Mendes é sensacional. Vou deixar aqui na descrição. Aqui, ó. Se inscreva lá. Assista em conteúdos na íntegra. Eu recomendo muito que você curta a Ronda do Consumidor. Esse é o canal 90. Ué, ué. O Ben Mendes comentou no vídeo lá, tu viu? Aqui, ó. Ronda do Consumidor. Aqui, ó. Para mais um processo em cima da jornalista da defesa do consumidor. Proprietário fala algo misterioso para o consumidor durante a reportagem. Caramba. Muito bom, cara. Muito bom. Deixa eu ver teu peitinho.